Muita gente tem curiosidade para saber o saldo bancário de alguns famosos. Um internauta fez o questionamento para um dos maiores youtubers do Brasil, Felipe Neto. Tudo aconteceu depois que o famoso abriu uma caixinha de perguntas no stories do Instagram e questionou os seguidores o que eles queriam ver em seu celular. Foi quando um fã pediu um print da conta bancária e Felipe surpreendeu mostrando o saldo. Porém, o valor chamou a atenção. O homem fez questão de circular o valor do saldo da conta corrente. Era de R$ 178,00, mas o limite disponível para empréstimo passava dos R$ 100 mil. Gente, esse negócio de pedir o print da conta, dinheiro não fica parado na conta. Tem R$ 178,00 na minha, explicou Felipe no print. Na sequência, ele brincou dizendo que o pedido o fez olhar o valor da fatura do cartão de crédito e surgiu assustado.